Mãe é mais que uma pessoa, é um conceito. Este é o assunto do Palavra Amiga de hoje com o reverendo Walter Moura. Bom dia, querido amigo, querida amiga. Estamos mais uma vez juntos no programa Janela para a Vida para ouvir do coração do Evangelho uma mensagem para o nosso coração. Então, nesse dia especialmente em que celebramos o Dia da Mãe, lembrando, obviamente, que por trás da ideia mãe, sobretudo a ideia de mulher, e numa sociedade de tantas mudanças, de tantos valores que vão sendo adquiridos, vão se transformando ao longo da vida, é uma pergunta que precisamos fazer nesse dia, olhando para a mulher como mãe, um dos agentes responsáveis para a formação, o equilíbrio, a vida, dentro da dimensão da família e também da dimensão da sociedade, qual seria a ação mais próxima, mais junto, mais verdadeira, dentro daquilo que o Evangelho e a Palavra de Deus nos ensina sobre essa dimensão de ser mãe dentro de uma sociedade, a partir de dentro da própria família. E nós temos muitas imagens, muitos cenários no Evangelho todo, ao longo de toda a Palavra de Deus, para falar sobre esse assunto hoje pela manhã. Mas nós gostaríamos de destacar duas atitudes diferentes, com duas escolhas diferentes, para dois rumos diferentes, de duas mulheres diferentes. Uma vem do Novo Testamento e a outra vem do Antigo Testamento. As duas tiveram atitudes para com a família e atitudes especialmente voltadas para os seus filhos. A primeira personagem está num cenário do Novo Testamento, e ela se chamava Herodias, era uma mulher que se relacionava com Herodes, o tetrarca, e um relacionamento fora daquilo que se esperava de uma mulher, e até mesmo de um homem, como Herodes, naqueles tempos, assim como em nossos dias também. E Herodias era extremamente atacada diariamente, quase por um grande profeta neotestamentário, que foi João Batista, que olhava para a atitude daquela mulher-mãe e naquela relação de fragmentação da vida, das relações familiares e sentimentais e também éticas de uma sociedade, e condenava, traziam palavras veementes, na tentativa não de jogar apenas uma vida de moralização, mas sobretudo de decência, de ética para com a família e para com a sociedade. Quase que diariamente João Batista notificava aquela fragmentação relacional que acontecia entre Herodes e Herodias. E ela, preocupada e cada vez mais sentindo-se acuada, quem sabe até mesmo sentindo o peso da verdade daquela palavra e daquela preocupação de João Batista, começou a pressionar Herodes, pedindo para ele dar um jeito na vida do profeta, e aconteceu que um dia Herodias, a sua filha que dançou na frente de Herodes, tendo agradado Herodes, e certamente a palavra agradar significa que Herodes colocou os olhos sobre a filha da sua companheira, da mesma forma como colocava na sua companheira, essa era a dimensão das relações fragmentadas que aconteciam, sem respeito, sem atitude ética, sem a dimensão do amor, mas a mãe tira vantagem desse olhar e ao invés de sentir ciúmes ou reclamar a fidelidade, ela chega para a sua filha e diz, filha, aproveita essa ocasião e se ele deu para você a oportunidade de pedir o que você quiser, peça a ele que coloque a cabeça de João Batista numa bandeja e traga para ele. Essa é uma mãe, certamente distante do coração, distante dessa missão, distante dessa dimensão relacional com a filha. Ela olha para a filha e a única coisa que na verdade ela vê não é a sua filha, não é o coração de uma filha, não é um relacionamento, mas ela vê a si mesma, enquanto mulher, numa atitude completamente distorcida e fragmentada de alma e de coração, num relacionamento completamente esdrúxulo, trazendo dor aos seus familiares, quem sabe mergulhada nos seus próprios desejos e sentimentos, sem se preocupar com o todo, olhando para todo o seu coração. A única palavra que ela tinha para a sua filha, vai e peça àquele que me incomoda. Enfim, uma mãe que não é capaz de olhar para dentro do coração e fazer uma reflexão acerca da sua própria vida, da sua própria ética, da sua própria imagem, da sua própria dimensão de missão em relação à sua filha, em relação à sua família, em relação à sociedade. A única coisa que está no coração dela é a morte. A morte de alguém que, na verdade, o que fala, não fala apenas para a moralização, mas fala para trazer a denúncia de que alguma coisa está errada na vida da família, alguma coisa está errada nessa relação de mãe, alguma coisa está errada nessa percepção de ser mulher-mãe. E a única forma que Herodias encontra é acabar com a vida daquele que, por sua palavra, estava procurando, na verdade, não apenas fazer a denúncia de uma situação complicada, mas uma palavra até mesmo de restauração. Porque esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho não condena sem que, antes, ele tenha uma proposta de restauração e de graça e de amor para o equilíbrio da vida da pessoa, do ser humano e da família. Herodias não compreendeu e usou a sua filha apenas como um instrumento para manter-se na sua vida, manter-se nos seus desejos, no estilo de vida que ela escolheu para si. E não teve o privilégio de poder olhar para dentro do seu próprio coração e refazer, reconsiderar a sua vida, as suas opções e até mesmo, quem sabe, orientar a sua filha para um novo caminho, um caminho de esperança e de restauração. Esse é o caminho de morte. E eu não tenho dúvida que, em nossa sociedade, em nossas famílias, por omissão, por comissão, existe e apresente muito essa dimensão de conselhos, de orientações e de atitudes, que ao invés de trazer a vida, a esperança, ao invés de abrir novas portas, novas janelas para uma nova vida, na verdade, tem consolidado uma sociedade de fragmentação, de desorientação, uma sociedade, como diz um sociólogo, líquida de valores. Eu quero convidar você, nesse dia, a pensar que o seu papel, sua missão como mulher-mãe é muito maior em relação aos filhos do que esconder as coisas. É redescobrir-se para redescobrir e reorientar a vida daqueles que dependem da nossa experiência, da nossa vida, da nossa alma e do nosso coração. O outro cenário nos leva a um tempo muito, muito anterior em que viveu Herodias, a uma mulher simples chamada Ana, que vivia com seu esposo Elcana, que também tinha outra mulher, uma concubina. A diferença entre Ana e essa outra mulher que vivia sob a proteção do mesmo esposo é que Ana não tinha filhos, enquanto a outra esposa do seu próprio marido tinha filhos. Ela, como mulher, tinha que passar dia a dia ouvindo as insinuações, as tensões que viam pelo fato da outra mulher ter filhos e ela não ter. Ela sentia-se quebrada, deixada de lado, incapacitada, não realizada. E quando ela percebe essa dimensão da sua vida, do seu coração, ela tem talvez, mesmo não sendo mãe, a primeira atitude que qualquer mulher precisa ter na vida. Ela resolve orar e dizer, Deus, eu gostaria de ter um filho. E se o Senhor me der esse filho, eu vou fazer uma coisa. E naquele instante, mesmo sem ser mãe, ela já se prontifica a uma grande dimensão da missão de mulher-mãe. Ela disse, eu quero dedicar o meu filho ao Senhor. Eu quero que ele seja, cresça e seja um homem, Deus, que ande nos seus caminhos, que conheça os valores do teu reino, que conheça os valores de uma vida equilibrada, de uma vida bonita, de uma vida de esperança.